Você sabia que existem várias formas de contribuir para o desenvolvimento de uma criança ou adolescente que vive em instituições de acolhimento? Isso pode ser feito pelo apadrinhamento. Que tal? Gostou da ideia? Você já pensou em apadrinhar uma criança ou adolescente que vive em instituições de acolhimento? Bom, se você tem esse interesse, nós vamos te mostrar o passo a passo, mas primeiro é preciso saber quem pode ser um padrinho. A idade mínima é de 18 anos, tem que apresentar comprovante de residência e também certidão negativa de antecedentes criminais. E para apadrinhar é bem simples. Aqui em Cuiabá e Várzea Grande deve procurar a SEJA. Ela também pode fazer pelo site do Tribunal de Justiça, acessando a página da SEJA, clicando na ficha online, preenchendo e anexando os documentos necessários. Nas comarcas do interior, a pessoa deve procurar a Vara da Infância e Juventude e daí lá ela recebe também todas as informações necessárias. Agora que você já sabe o que fazer para apadrinhar, é só escolher a modalidade. O padrinho afetivo é aquele que visita regularmente a criança ou adolescente, buscando-o para passear nos fins de semana, feriados ou férias escolares. Mas para isso, é preciso ser 16 anos mais velho que a criança e passar por um estudo psicossocial. O padrinho provedor pode ser pessoa física ou jurídica que vai ajudar financeiramente com a doação de material escolar, financiando cursos profissionalizantes ou até mesmo contribuir com um valor em dinheiro. Já o padrinho prestador de serviços é aquele profissional que vai ajudar a instituição de acolhimento, conforme sua especialidade de trabalho. Pode ser tanto um cabeleireiro, um médico, um dentista, um pintor, que vai estar ali colaborando com a instituição. Também essa pessoa passa também por um estudo psicossocial, pois ela tem também contato com as crianças e adolescentes acolhidos. O apadrinhamento é uma forma de dar oportunidade a uma criança ou adolescente de se sentir único, escolhido e amado. E aí, que tal ter essa experiência?